Então, diarreia aquosa, com febre, com ou sem vômito, mas que produz uma diarreia que você chama de água de arroz, com grande risco de desidratação, pensar no chamado mecanismo toxigênico. Por quê? Porque a bactéria, ela não agride o epitélio. Nessa diarreia não tem sangramento. O epitélio digestivo recebe essa bactéria e, através de um pile bacteriano, essa bactéria injeta no trato digestivo a sua toxina. Essa toxina, então, faz dois mecanismos imediatos de resposta entérica. O enterócito para de absorver sódio pelo envenenamento da bomba de sódio, potássio e ATPase e por uma ativação concomitante do mecanismo de secreção celular, que é o trifosfato de adenosina cíclica. Então, na conversão do trifosfato, ele solta energia e o cloro, então, é fortemente injetado para a luz intestinal. Então, a luz intestinal, que deveria absorver todo o seu sódio, não o faz por envenenamento da bomba. E, junto com o sódio, deveria ir o cloro para dentro. Você tem o inverso. Uma manutenção do sódio dentro da luz intestinal e uma secreção de cloro. Porque a secreção tem que ser eletricamente neutra. Então, a bactéria já trabalha nessa conjugação. Ela não deixa absorver o sódio e secreta o cloro. Então, essa quantidade rica de cloreto de sódio, dois íons indispensáveis para o nosso meio interno, dois íons que mantêm a osmolidade do meio interno, respectivamente, sódio como cátion e cloro como ânion, são perdidos copiosamente nessa diarreia. A perda de sódio é tão importante que a concentração de sódio na massa fecal pode estar superior a 100 miliequivalentes por litro de diarreia. Isso significa, minha gente, que se eu perder dois litros dessa diarreia, uma criança de 10 quilos vai entrar em choque e vai entrar em risco de morte. Então, essa diarreia toxigênica tem o grande risco da desidratação. Obrigado. Obrigado.